Bangladesh autorizou o uso de uma ilha deserta do Golfo de Bengala para instalar os refugiados rohingyas. O plano consiste em instalar uma parte dos 800 mil refugiados na ilha de Bashankar a partir de maio. A ilha, formada por montes de areia, seria adaptada mediante um investimento de cerca de 235 milhões de euros, quantia já aprovada pelo governo. No início, segundo um alto funcionário, serão transferidas 100 mil pessoas. Anteriormente conhecida como Tengar Char, a ilha surgiu há uma década e se formou a partir da areia arrastada pelo rio Megna. A localidade não está representada em muitos mapas. Defensores dos direitos humanos criticaram o projeto e denunciaram o isolamento e as condições naturais hostis, já que é propensa a inundações. No momento, a ilha só conta com dois heliportos e uma pequena estrada construída pelo exército. O anúncio acontece dias depois da assinatura de um acordo com Mianmar para permitir a repatriação dos refugiados. O êxodo dos muçulmanos roíndias, que fogem aos milhares da violência em Mianmar, foi classificado pela ONU como uma limpeza étnica.